Carlos Produções gravando tudo! Com meu peito gritando te amo! Entre ser e seu amigo não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Onde é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia E não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sarroi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sarroi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disseram E toda vez que eu me disseram Entre ser e seu amigo não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, onde é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia E não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser 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 Legenda por Sônia Ruberti E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o mesmo céu Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Segura bem o patrão Segundo Contatos para show 085-991-778-371 Esse é o telefone do sucesso Segura chiquinho De Lagoa Bonita Contatos para show 991-778-371 Amor não é segredo Entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento pendente Resiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém Menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava E o apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava E o apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Amor não é segredo entre a gente E o apelido carinhoso E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento E esse sentimento pendente Reinsiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém Menos complicado E não tivesse no presente E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava E o apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque ela sei que ela me chamava E o apelido carinhoso Mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Se inscreva no canal Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu E desmentou e jogou fora o pincel E desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nó pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu E desmentou e jogou fora o pincel Seguindo o paredão, estou no mais aí, velho Paredão pré-veloz Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Eu te ligando Eu te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Não tem saideira Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma porta Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Contados para jogo 085-99177-8371 Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra fora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Meu violão Não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Não tem amor que vale isso não Não tem amor Bora meu parceiro Roda ali Esse é o homem do turdez Ela me fez Vai ter pra ler Ouvir forró Ouvir forró Meu violão Não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Meu violão Não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Não deixo não Ao vivo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Este boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é um pesadelo E para o show agora Leio o texto inteiro Ela tem sua roupa Tem o seu olhar Eu te conheço Eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem o dobe Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sou a boba Porque eu só te trocaria E com seu batom E com seu batom Eu escrevi uma mensagem Eu escrevi uma mensagem no banheiro Este boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção E descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é um pesadelo E para o show agora Leio o texto inteiro Ela tem sua roupa Tem o seu olhar Eu te conheço E agora você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem o dobe Amor eu te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria E se fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria É o patrão, banho do corno Amor eu te trair com a moça do espelho Vamos embora no farró Você toca o show ao reino Amor eu te trair com a moça do espelho E a volta do tempo vai girando Eu sei E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor Que o dia me fez chorar E vai querer voltar E ter na estrada do arrependimento E vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado Tudo pra falar E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais me abater Na minha porta E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais me abater Na minha porta É pra estourar no caridão pré-veloz E a volta do tempo vai girando Eu sei E vai colocar tudo no lugar E vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor Que o dia me fez chorar E vai querer voltar E pela estrada do arrependimento E vai chorar Todo momento E eu já tenho ensaiado Tudo pra falar E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater Na minha porta E não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta 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 E nunca mais venha bater pelo servidor E agora estará na minha porta Eico! A CIDADE NO BRASIL A dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo a tava e pra mim é bom A dançar com meu vizinho numa sala de rebô E quando o pole tá tocando o talimento Eu vou curtindo o rolho, tendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou desconfinhando Meu sabor vai aumentando pra que coisa mais melhor E todo o tempo em quatro vem pra mim, é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo o tempo em quatro vem pra mim, é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Oh, só chateado, bom menino Vai na forró que se apressa amanhecer o dia, amanhecer o dia, senão não tem valor Que amigo toca do aumento firmeado, que o bom nessa festa só de manhã é um balançado Que amigo toca do aumento firmeado, que o bom nessa festa só de manhã é um balançado Puxa já no ouvido de quem ama e quem não quer, de quem é que não gosta, de quem não macha pó E é no chote do sereno, que a gente gama, que a menina chama, que o chote tá com meu batom E a menina chama, que o chote tá com meu batom Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção Já que a carta e beber cana, era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção Eu sinto o revólver speed, muitas balas e um fracão Já vivia uma gachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos, e misturava o carvão Rambava uma carta e duas, só cava outra no chão E botava outra no bolso, tava feita a tapeação Os parceiro e outro dia, já me chamava a atenção Se pra ver eu virava mesa, me chamava de ladrão Pouco mais perto eu me tava, terminei com a discussão Sei que ia ao jogo de novo, e vergonha não tinha não Quando amanheci o dia, não me restava o custão Chegava em casa com sono, já tava toda a discussão E a mulher pedindo roupa, e os filhos pedindo pão E não tinha pra dar, que maldita proteção E não tinha pra dar, que maldita proteção E não tinha pra dar, que maldita proteção É o vaca, ator e o massa do teclado Retoque show ao vivo Vai o balançar de swing E o patrão Carlos Produções gravando tudo